Olha, a delegacia do primeiro distrito, neste momento, uma equipe da polícia militar vai fazer a apresentação deste homem. O mesmo foi pego em uma loja ali no centro da cidade e foi encaminhado aqui para a delegacia. Nós vamos tentar falar com ele aqui, se ele quer se defender dessas acusações. Por que você roubou esse televisor aí? Você ia furtar para usar a droga, alguma coisa nesse sentido? Você é o usuário de droga? Ia roubar o televisor? Ia vender? Como é que é? Quer dizer alguma coisa? Quer se defender com relação a essas acusações, com relação ao roubo? Vou conversar com o Tenente Marconi, que fala com a nossa equipe de reportagem a respeito deste homem. Ele não quis se identificar, nem falar nada a respeito do furto que ele acabou cometendo em uma loja aqui no centro da cidade. O Tenente Marconi nos dá mais informações a respeito da condução do mesmo aqui para o DP. Esse indivíduo já tem várias passagens por esse tipo de delito. Ele furta e dá um prejuízo às lojas. Só para você ter uma ideia, se essa TV está avaliada em R$ 1.300,00. Esse R$ 1.300,00 seria por conta dos funcionários que iriam arcar com esse prejuízo. Então, foram deflagrados operações aqui na cidade, e aqui na região central é a Cerco Total, onde conta com o apoio dos policiais do 15º Batalhão, um todo efetivo, tanto o Esquadrão AGSI, a Rádio Patrulha e a Força Tática. Hoje, eu e os policiais da Força Tática conseguimos tirar esse indivíduo já de circulação, juntamente com o apoio dos policiais de serviços de inteligência. E tanto o José Dark, o Hudson, o Daniel, nós, juntamente com essa equipe, conseguimos pegar esse indivíduo, já tinha feito o furto e já estava procurando meios de fuga. Ele já estava a 500 metros do local do furto e é onde ele conseguiria dar esse prejuízo e trazer esse mal aqui para toda a comunidade da cidade de Bacabal. Tendo em vista que hoje demos início à operação, que é coordenada pelo Tenente Coronel Rômulo, comandante do 15º Batalhão, aonde é uma operação que é a cerco total, que satura todas as áreas da região de Bacabal em decorrência de algumas situações que ocorreram na cidade. E essas situações serão sanadas e vamos conseguir diminuir números aqui de criminalidade na cidade.